Pra você que tá ligado, quem fala é o Sperlandelli E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% Estamos de volta aqui com Call of Duty Modern Warfare O Capitão Price ali e o Nicolai esperando a gente pra gente ir na captura do açougueiro Parece que o açougueiro vai levar a gente pro Hadir E vamos ver né véi, a vontade de não dar um tiro na cabeça desse cara De falar viu Mas a gente precisa capturar ele vivo, vamos lá Esperando por você Garrick Sargento Garrick, não se acanhe Escolha o que quiser Ah, acho que essa aqui Grande poder de parada Esconde isso Tá Se juntem no armazém Copiado, traga o pacote A caminho capitão Traga o pacote, o que será que é? Eu sei que você quer acabar com o açougueiro de vez Nenhuma cofre fundo o suficiente pra esse merda senhor Você terá a sua chance Mas agora a gente precisa do açougueiro vivo Priveto Priveto Tupleutron Nada Foi o que deu Vamos varrer os guardas pra não alertarem os outros Depois vá pra porta dos fundos Ok Tá, vamos varrer os guardas pra não alertar os outros Beleza Nossa, a língua russa é tão da hora né Arma só no meu sinal, não antes Tá, beleza Vou ficar na cobertura aqui porque vocês já sabem Calma amigo Temos autorizações Mostra pra ele Não faça bagunça Garrick Nicolai, lixo no beco Trouxe sacos Você pensa em tudo Bora Toma cuidado Não atira de qualquer maneira Tá O açougueiro vai nos levar a Hadir Precisamos dele vivo até lá Isso é uma lição Hoje A dor e o sofrimento Não são nossos Mas deles Olha lá ele Afirmativo Amarelo Atrás da mesa O açougueiro está fugindo Bota ali Limpo Vai atrás dele ou ele vai escapar Vai atrás dele Não deixe passar Bota eles Morta Aguanta Não deixe ele escapar Acaba com ele Abaixo A porta da rua está aberta O açougueiro está fugindo Se visse Cuidado onde atira Puta merda Ai Nicolai O alvo está indo para o norte Você vai em apresentação Copiado Estou te rastreando Como? Com os tiros, claro Cola na gente Câmbio, desligo Vai nele Eu vou por fora Para interceptar Vou levar sua cabeça Seu filho da puta Tá me ouvindo Eles vão morrer Por causa de Como assim Atirar de volta Mano Ah Ele jogou uma granada Lá perda E aí Eles vão morrer Sargento Eu estou bem senhor Alvo em movimento Beira do rio O açougueiro está passando pela ponte Sargento Voltar Vê isso À frente Onde que está Certo? Vê isso 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 Limpo Limpo O açougueiro está fugindo Atrás dele Mais rápido Ele está empurralado Você não vê ele Mas Vê isso Ele está fugindo, não perde ele. Lá, depois da cerca. Rick, ele está cortando o caminho pelo café. Beira do rio, Sul, cadê você? Chegando, capitão. Cuidado com os reforços. Onde é que eles estão vendo? Cadê? Fica perto, Gary, que não perde ele. Não é perdida, não é? Ele está fugindo. Ele está fugindo. Droga. Ele está indo para o rio. Nicolai, pegamos ele. É difícil correr perigo, não é? É só um arranhão, leve ele para o fogão. Quem são vocês? Para os meus homens mandarem suas cabeças de volta para suas famílias. Vá se fuder, chumberda. Entra, sargento. Pequeno problema. Qual? O motor está meio... Está brincando. Vamos acender eles. Eita. Eita. Nossa. Cara, aqui vai ser um pouco mais difícil, hein? Está louco, velho. Pressão de bala nesse furgão aqui. Vai ser braço. Vou para a gente, Gary. Vamos acender eles. Vamos acender eles. Vamos acender eles. Vamos acender eles. Volvendo eles. Vamos acender eles. Vamos acender eles. Onde estão os químicos? Dentro do seu rabo russo. Você não pode me machucar, seu merdinha. Mas você, capitão? Ah, você pode fazer melhor. Ou acha que não lembro de você, SAS? E o seu sargento? Calma, não perde o foco. Senhoras, esse arrombado matou. Temos que fazer esse puto falar, capitão. Estamos quase. Nicolai, onde está o pacote? Está vindo já, capitão. Ok. Vá ver, Nicolai. Pegue o pacote e traga ele para cá, tá? Sargento Garrick, o pacote está atrás. Por favor, deixe de sair. A gente não sabe de nada. Para negociação. Talvez o açougueiro tenha pena deles. Mamãe, o que está acontecendo? Está tudo bem. Por favor, só não machuquem meu filho. A gente vai fazer tudo o que pedirem. Não tenha medo, tá? Você é o garoto corajoso. Cara, pensando, olha o que o cara faz, velho. O cara expõe a família dele numa... Para onde você está levando a gente? Onde a gente está indo, mamãe? A gente está indo falar com alguns homens, mas logo a gente vai para casa, tá? O que vocês estão fazendo não tem perdão. A gente é inocente. Resiste o saber por que estamos aqui. Aí, não precisa fazer isso. Está dentro ou não? Estou dentro. Com tudo. Ótimo. Entregue a eles para ele. Não, 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 por favor. Moça. Amor. Papai. Tu é o filho dele, mano. Machucaram vocês, filho? Moça, machucaram vocês? Ele não deixa a gente ir embora. O que você fez? Vocês viram minha família, seus... Desgraçados cometores de merda! Ei! Respondam! Cuidado com ele, seu filho da puta! Queria sujar as mãos? Estão sujas. Olha o que você fez. O seu... O seu filho está aqui. Seu próprio filho. Ele não tem pena de maltratar crianças. Não é, Caio? Não, não. Não tem, não, não. Fala a boca. O que você fez? Você prometeu não nos envolver nisso. Capitão, não consigo fazer isso. Despensado. Pega, sargento. O que você vai fazer com a gente? Não, não, não. Por favor, por favor, a gente não tem nada com isso. Eu juro pra você. Ei, 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 olha pra mim. Para, para. Não, faz isso. Eles não tem nada a ver com isso. Não, eles não tem nada a ver, moça. Fala isso pro garoto da embaixada. Que porra é essa? Puxou o gatilho, sargento. Não eu. Calma, eu não deixaria uma arma carregada com o sargento aqui dentro. A não ser que precisasse. Agora. Última chance. Cadê o gás? Põe se foda-se. Ei, ei, ei. Não, não, não. Deixa ele, deixa ele. Me escuta, me escuta, me escuta. Por favor, não. Teatro Caretica. Mentira. Não, é verdade. Eu juro. Teatro Caretica. O gás tá lá, te juro. Cadê o Hadir? O sangue novo? Tarde demais pra impedir ele. Vai, sargento. Salvaram os russos. O general Barkov vai tá morto. Hadir, ele tá indo atrás do Barkov. A gente não precisa mais dele. Vamos. Não precisa mais dele tão bom. O gás tá no teatro Caretica. Proteja em reporte, sabe o que fazer. As ordens. O cruzador é seu, ele vai tirar você da cidade. O Hadir tá na propriedade do Barkov, pra matar ele. E começar uma guerra mundial. Não, se a gente chegar antes. Há uma linha tênue entre o certo e o errado. Hadir, esconde. Há uma linha tênue, não se a gente chegar antes. Não há contatos. Eu vejo a Mikatai. Atenção a todos. Os desigualdantes de segurança. Mikatai é um lugar. Minha aqui. Acabado. Os dados de segurança já estão no caminho. O estado pode dormir tranquilo. Cortando comunicação. Sargento Kyle Garrick. Essas missão noiturna de Sijug é muito bom. Equipe de bosque. O Hadir trouxe aqui. Ainda estão procurando. Ainda dá tempo. Vamos pegar o Hadir. Antes que comece a terceira guerra na base de Barkov. Tá. Fica perto. Tudo quieto. Significa que o Hadir já está no controle. O Barkov pode não estar aqui. Presuma que ele está. Se não estiver, ele vai vir. O lugar está infestado de Alcatala. A vantagem que temos é ir no escuro. Fica escondido e só ataca quando for necessário. Se o Hadir estiver na casa do Barkov, a gente precisa achar ele. Beleza. Disparos. Vamos nessa. O portão é o ponto de entrada. Atira na lâmpada. Vamos no escuro. Bora. Vamos nessa. Alvas em frente. Segura o dedo. Gente demais. Fique escondido. Fica a luz e dá a luz. Cara, essas missões stealth é muito boa, né? Precisamos acabar com a energia. Usa a caixa de força na parede. Não, não, não. Saída bloqueada. Corta a luz. Vai distraí-los. Espere que eles saiam. Tá, estão se separando. Dois à direita. Pega eles primeiro. Barra limpa. Avança. Mirante à frente. Aí tá o complexo do general. Vamos ver o que espera a gente. E agora, chefe? Casa principal tranquila. Movimento na torre do relógio. Na igreja e na piscina. Vai pela corda. Eu dou cobertura. Torre do relógio, igreja e piscina. Bora. Essa missão aqui, o que a gente tem que focar muito é na iluminação. Na exposição. Não tem no que você tá falando. Não, não, não. Elimina eles. Tá limpo. Cuidado, eles são mais numerosos. Mas você pode cessar a ação se as coisas ficarem ruins. Que é o... Quanto mais luz a gente puder cortar aqui, melhor. Ó, cortar ali. Piscina ao sul. Bora lá. Acabar que energia de todo mundo aqui. Opa. Acabar todo mundo no escuro. Fica de olho naquela caixa de possíveis. Cortar a luz vai dar vantagem pra gente. Parece que tem um pau bem. Veja se Hadir tá lá. Ele pode tá com o barco. Tem uma janela perto da área da piscina. Pode usar ela pra chegar no prisioneiro. Nenhum sinal do Hadir. Mas eles estão com o prisioneiro. Descobre o que nem sabe. Qualquer dado pode levar ao barco. Você tem um alvo à frente. Acabar com tudo aqui de luz. Deu bastante. Tem dois aqui. Ah, tem caixa de energia ali, parece. Ó. Espera. Se você acertar esse alvo, o outro vai. Ah, tá. Então vamos tomar cuidado. Vamos entrar... Vamos descer e vamos entrar por dentro aqui. Vê se o refém ainda pode falar. Tá. Fechar a porta aqui. O que você... O que? Meu pai, meu pai. Pobre coitado, já era. Talvez os que estão na igreja e torre do relógio ainda estão vivos. Aham. Atenção, técnico inimigo está em patrulha. Manter distância. Tá. Por que você... Aqui é a piscina, né? Depois a gente tem a... Torre do relógio. Cuidado. Muita atividade perto da casa principal. Ou seja, lotado de cara, né? Peguei a luz pra você. Sabem que tem algo errado. Mantenha a descrição e não descobrirá onde está. Tá. Cara, que aflição que dá essas missões, né? Tem alguma coisa que derrotasse DR-AAND. Não tem algo que for Кол Astronomé anti-Pan. Tem alguma coisa aqui. Não, não! Onde está? Onde está? Não vi a guerra contra o inimigo. Mas não há nada. Vamos ver uma vez. Vamos ver uma vez. Não, não há nada! Vamos ver! Vamos ver! Onde está o barulho? Onde está o barulho? Onde está o barulho? Abô Sa'ir! Onde está o barulho? Abô Sa'ir! Vê-me! Os prisioneiros arredatoum a igreja na torre do relógio! Se mexe! Calma! Onde está o barulho? Onde está o barulho? Cá é o barulho? Claro! Não há nada! Onde está o barulho? Agora é com você! Como é o lugar com as desculpas? Não há nada. Não há nada. Não está fazendo nada! Ainda tem prisioneiros da igreja e na torre do relógio. Vai lá. Calma. Aqui é muito passo, velho. Eu não sei se os caras estão perto, longe. Que aflição, velho. Vou pegar a cara não. Vou preferir ficar com a pistola ainda. Eu tô muito exposto, velho. Eu não sei se tá na minha frente, se tá no andar de baixo. Ainda tem prisioneiros da igreja e na torre do relógio. Mãe! Mãe, Chihón! Aquina! Que nem estar em um covil de lobo, meu irmão. Temos de chegar à igreja e à torre do relógio. Tá, aguenta aí, capitão. Tá falando demais. Sem visual. Agora é com você, velho. Tá, aqui a gente já olhou. Não tem nada. Vamos seguir. Não tem nada. Os prisioneiros ainda estão na igreja e na torre do relógio. Se mexe. Almeida. Precisa de código. Não tem nada que me enxergar. Bom trabalho. Ainda tem prisioneiros na igreja e na torre do relógio Vai lá Opa, ah Não vai deixar nada de iluminação espalhada Não estou de vento Fica frio, beleza? Tá, beleza, pode ficar tranquilo Estou avançando aqui Eu quero ir pra torre do relógio, mas Não tem nada de iluminação espalhada Não tem nada de iluminação espalhada Não tem nada de iluminação espalhada Se mover Aqui é onde a piscina? É, aqui é a piscina Ainda tem prisioneiros na igreja e na torre do relógio Cuidado, ele já passou Dá pra gente subir ali ou não? Perdi visual Agora é com você Não tem nada de iluminação espalhada Temos que chegar à igreja e à torre do relógio Uhum Será que esse caminhão sentinela passa aqui? Técnico inimigo Tem cara demais aqui Véio do céu Tá, aqui a gente tinha entrado por aqui Em vez de a gente ir reto aqui A gente quebrou pra esquerda, né? Então Vamos continuar aqui E vamos Pra torre do relógio Algo avistado em frente Boa noite Churrada O que? Vamos ver o que está pronto. Vamos lá! Eu vou te pegar a impidão! Mesmo que me deram a autorização! Aqui! Vem dar uma bomba! Onde está? Onde ele está? Vem, frente! Continua em frente! Você está piorando as coisas para você! Onde está o homem aqui que você trabalha? Pésimo! Onde está? Onde está? Sem visual do Hadjir! Meu outro prisioneiro! Veja se eles ainda conseguem falar! Minha bala está acabando, galera! Eu não vou trair minha família! Merda! Capitão, o prisioneiro é da família do Barkov! O pessoal do Barkov entrou na casa do Hadjir! Agora ele entrou na deles! Vai para a igreja agora! Se eles estão com o prisioneiro, ele não vai durar muito! O problema dessas arminhas que a gente pega aqui parece que é fraca! Por favor! Não me deixe! Você tem que me tirar daqui! Por favor! Eu não quero estar aqui! Música Elas precisam ir para a igreja, galera! Música Acho que é pelo fundo ali ó, vamos lá, vou lutar aqui. Sem visual, agora é com você velho. Vai. Técnico inimigo direita. De nada. Valeu. Vamos lá. A gente precisa dar um jeito nisso, cara. Tem nada aqui. Sobe rápido, vai. Não estou te vendo. Fica frio, beleza? Cara. Vamos andar de cima aqui já. Link em cima, de cima para baixo. Por favor, não me deixa. Eles podem ter um prisioneiro na igreja. Vamos andando. Não me deixa. Não vai. Não vai. Por favor. Não vai. Não me deixa aqui. Volta. Não vai. 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 Vai pra igreja. Outro prisioneiro pode estar lá. Por favor! Não me deixe! Por favor! Não me deixe! Por favor! Por favor! Não me deixe! Você tem que me tirar daqui! Volte! Por favor! Por favor! Eu não quero morrer aqui! Por favor! Eles vão me matar! Não vá! Por favor! Não vá! Não me deixe aqui! Volta! Calma, calma! Por favor! Só me liberta! Eu faço qualquer coisa! Não me deixe! Você tem um alvo atrás! Vou precisar achar essa igreja, né, velho? Rapaz, tá vendo a arma? Não derruba os caras, velho! Só a nossa lá mesmo que... Estrala os malucos! Você tá chegando na igreja! Tá! Ele tá na igreja! Parece que não vai durar muito! Tudo o que quero saber é onde está a barca! Eles estão aumentando a segurança! Mais patrulhas vão saindo da casa principal até você! Eu tô começando a ficar cético com o negócio! Munição, velho! Não! Cuidado! Eles têm uma arma maior! Lá vem! Tô vendo um inimigo na sua frente! Tudo o que quero saber é onde está a barca! Quero a... É isso que você quer? Tudo o que quero saber é onde está a barca! Quero a localização! Me dê a localização! Não! Você vai dizer! Ficamos sabendo da arma química que vocês fizeram! Você não sabe pra onde levam seus instrumentos de matança? Onde está o laboratório? Não tem laboratório! Posso passar a noite inteira assim! É uma fraca, velho! Flash, shift, ataque! É isso que você quer? Tudo o que quero saber é onde está a barca! Quero a localização! Me dê a localização! Me dê a localização! Me dê a localização! Negativo, porradiço! Alô! Abre-se o refém e deturou o barco! Ai, tem cara atrás! Tem cara atrás! Sai, sai, sai! Ele confessou! Ele tá falando! Terceiro andar! 451! É assim! É tudo o que nos resta! Vai até o último andar da casa principal! Te encontro lá! 451! Terceiro andar 451! É a senha, velho! Terceiro andar 451! Terceiro andar 451! Terceiro andar 451! Eu não estou aqui! Vou fazer o caminho de volta! Vou fazer o caminho de volta! Ente! Terceiro andar 451! Se a senha, o astra é patients dela 673! Ótimo! Que tensão! Caramba! Quê uma... Ah, cara! Ah, isso aqui é a outra casa lá, né? Por favor! Eu não quero morrer aqui! Por favor! Eles vão me matar! Não vá! Por favor! Não vá! Não me deixe aqui! Volta! Vai pra casa principal. Tá. Nossa, eu acho que eu fiz uma cagada muito louca aqui agora. O lugar tá iluminado demais. Pode ser rodar agora. Cuidando disso. Nossa! Beleza, entrei. Vamos pro terceiro andar. A gente tem que ir. Indo pro terceiro andar. Segura o fogo. Tô aqui em cima. Abre essa porta. Eu te cubro. Quatro, cinco... Caí dos monstros. Por favor! Eu não sabia que era você! Ele não tá aqui! A família tava aqui! Você tá protegendo ele? Não. Vamos levar você. Vem! Espera! Não sou o seu inimigo! Sei onde o gás é preparado. Tenho a localização. É a fábrica do Barkov? Sim! Quero destruir ela! Estamos no mesmo lado, Capitão. Ah, sim, não. Então, ajuda. Por favor, ajuda a minha irmã. Escuta. Pra baixo! Eu sei como sair. Pelos túneis norte. Tá sobre minha custódia, Radir. Porra! Mas perrada! Gail! A porta aí perrou! Vamos nessa! Você mexeu no mistério, Radir! O Barkov vai querer sua cabeça por isso! Deixe sua arma para os russos! Ajuda, Gail! Eu descubro! Basta pra você, Sargento. De pé! A gente já indo! Sargento, a sua arma! Comvivência! Não dá nada! Me culpam! Os salvos vão se aproximando! Preciso encontrar! Onde nós vai? Agora não precisa de silenciador não, né? O túnel de saída é para o norte. Vamos seguindo! Onde a gente vai? Cara, eu não sei onde que é não. Onde que a gente tem que ir? Eu que tenho que levar o seis? Então vem aqui, vamos ver. Vem! O túnel de saída é por aqui! Cuidado com o holofote! Atravesse os prédios! Vai! Vai! Bande ele! Vem! Vem! Estão expostos! Alvo! A quarenta metros daqui! Alvos acima! Tá, beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Será que por aqui a gente consegue atravessar ou por lá? Indo para o norte! Estamos na direção do túnel de saída! Tá, bora, vai! Pra dentro! Não saia do campo aberto! Então eu soube! Vai pro c&l! Difícil! O problema é esse! Onde, no modo realismo, o bagulho é bonitinho. Que carregando? Será que é aqui? Onde, no modo realismo? Onde? A gente tinha atravessado lá, e não é lá. Ali está o alto Cadê ele? Tensa né galera? Não sabe onde é Campo aberto É aqui? Toca Asse o ativamento está aberto Estou em volta, estou em volta Estou em volta Cara, como que pode, mano? Ah, tá, mano. Então vamos lá. Escape pelo túnel do lado norte. Tá bom. Norte. O túnel tá ali? Ficar na cobertura. Estão sem cobertura. Tem o visual do túnel. Tá trancado. Price, eu preciso de algo pra ver isso. Aqui. Tá aberto, vamos. Acer, chegamos. Foco, filho. Nunca tive tão focado, senhor. Então me ajuda a atacar o laboratório. Não nessa vida. Vai se foder por isso. Capitão. Você sabe que daqui não tem volta, Hadir. Você vai tomar a decisão certa, né? Chefe, fala que a gente vai acabar isso. Preciso de apoio. Temos que conseguir. Vai. Pegamos o Hadir, velho. Capitão, por favor, diga os planos pra Farah. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar pro mundo inteiro. Eu não ligo pro mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 06. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o observador 1. Copiado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Tinha, senhor. Que porra é essa? O botão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, senhor. O que tá acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixa isso ficar feio, capitão. Me dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Tinha, senhor. A direção. A informação é minha. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Ele já não tá confiando muito nela. Já tá segurando informação. A Laswell tá... Não sei, né? Tá meio... Tá meio misterioso o negócio. Porque a Laswell falou que ela é um peão, né? Então... Ela vai se mover conforme a vontade dos superiores. Guarda, capitão. Para! Vamos conversar. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram o Hadir pros russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Parkov, no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é. E quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Tá tudo aqui. Planos, pessoal. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Parkov estiver lá, ele é meu. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Parkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Karrick vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da LASO, eu vou cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas expulsas. Tomando o lote da ponte. Prepare o ataque. Essa missão é tenebrosa. É bala para todo canto. Um detalhe, hein? O Alex ficou com a para, velho. O controle do ataque agora é seu, Trayson. Recursos aéreos todos seus. Aviado. Você é aqui. O controle é seu, Trayson. Mire bem. Desliga. Jogar 4-7, aqui é Eco-3. Alvo marcado. Eco, o Jaguar está pronto para agir. Eles estão sobres. Ele pode ser secado. Nossa, velho. Bala para todo lado, olha. Nossa, mano, eu estou tomando bala aqui que eu não estou nem vendo aí. Olha isso, velho. Vai, vai. Que isso, velho. É, mas eu não vou te ver como é que eu não estou. Merda! Nosso TPA já era. Fute-lo! É, aguarde de volta à luta. Aguarde. Helicóptero russo vindo com o bolo. Três on! Vindo! 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 Três on! Já aguarde de volta à luta. Corpo do monte! Aí. Não percebe onde o cara está. Nossa! Maluco, mas até que a gente foi bem. A gente avançou bem ali e eliminou bastante inimigo. Tenta achar um ponto melhor aqui. Já era. Fosse-lo! Agora! Fosse-lo agora! Helicóptero russo vindo com o bolo! Fosse-lo! Fosse-lo! Nossa, olha só, mano. Tá em traga! Fale fora! Três on, jaguar com o bolo. Fosse-lo no norte! Tem visual Eks, aguarda a posição, esperando sua marca Cuida aí, comandante! Eks, aguarda a posição, aguarda a posição, aguarda a posição. Eks, aguarda a posição, aguarda a posição. E a lá, vai! Tem-me solte, cõe pra equilíbrio, emilhá! Tem-me, não estou entrando! Com exigência! Ataca aqui de Murubá! Para aqui da roda, suporte aéreo para a gente! Alvo, perto do alvo! Cuidado! Perto da barreira de concreto! Passa por cima! Um crucificado! Olha só, mano, o cara não morreu, velho! Me cubram! Alvo, desce um ataque aéreo! Esses caras estão me acertando da onde, hein? É isso que eu quero saber! Me cubram! Ah, teve um fôlego aqui! O cara vem em cima! Mano, é a fara! Ela... Agora! Vamo nessa! Ali! Perto das armas! Ação sul! Me dei cobertura! Estou atrás de um muro baixo! Lá, filho, topo! Agilize isso aí! É a estrela! É a estrela! É o General Burkle! Ele está aqui! Vamos cuidar que nunca mais saia daqui! Não! Não tenho ainda ganho em você! Estou chegando! Me cubram! Onde que vocês estão? Vamos subir por aqui! Ali perto das armas! Atenção! Vamos subir por aqui! Seguindo! Vai te perder! Eles passaram ainda nem vertegados! Derruba! Pode ter um FG aqui! Cidem-se com a verdade! Não se torne! Muito bem! Agora! Agora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui eu vou te falar, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está sem cobertura! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?